Olá pessoal, estamos de volta com o curso gratuito de XGS4, essa é a aula de número 28 e hoje nós vamos falar sobre buttons que são botões. Bom, a agenda de hoje então, nós vamos falar sobre os tipos diferentes de botões que existem, né, as suas configurações, quais são as configurações mais importantes para cada um E nós vamos ver tudo isso também através de um exemplo prático, tá? Então os requisitos para essa aula são as mesmas das aulas anteriores, né, ter o SDK, ter um servidorzinho, um editor de texto de sua preferência E um browser de sua preferência também com um addon que você possa debugar JavaScript, ou seja, Firefox ou Chrome de preferência Vocês estão vendo uma figura aí que tem quatro retângulos, né, essa é a hierarquia dos componentes botões que existem na API do XGS4, tá? Então aí em cima na cadeia, como super mãe, super pai, né, tá a classe botão mesmo, a classe button, que é o manda-chuva, né, então ele tem toda, essa classe tem todas as configurações necessárias para a gente poder criar botões E abaixo dela, né, essa classe tem duas filhas, uma que é o split button, tá? Ele é muito usado para fazer menus, tá? Ele tem, coloca, ele renderiza uma setinha do lado onde você pode clicar, né, e aí vai abrir um menuzinho, você pode escolher uma opção, por exemplo E existe também a tab, né, a tab a gente vai ver um pouco mais para frente do curso, né, mas só para ficar registrado agora Isso é uma coisa que muita gente tem dúvida também, na hora que você está trabalhando com tab, as pessoas pensam que é um panel, mas na verdade é um botão Né, aquela, onde fica escrito textozinho, que você pode colocar um ícone, etc e tal Então aquilo lá nada mais é do que um tipo especial de botão que eles chamam de tab, mas nessa aula nós não vamos estudar sobre isso, tá? Só mais para frente quando a gente começar a falar sobre tab panel, tá? E como filho ainda da classe split, existe o botão cycle, né, que é o cycle button, que é um botão utilizado para a gente colocar itens em checkbox, né? Então, por exemplo, escolha a cor do texto, aí você coloca as opções, aí a pessoa vai clicar aí no vermelho Então, é como se fosse um menuzinho com opções, aí você marca no checkbox, tá? Nós vamos ver também nessa aula Então, para resumir, na aula de hoje nós vamos ver o button, né, a classe pai de todas e os tipos de configuração, etc e tal O split, tá? O split nós vamos ver ele um pouco mais superficialmente, porque ele já envolve também a parte de menus, tá? Minha parte de menus nós vamos ter uma aula específica para isso E também tem o cycle também que envolve o menu, mas nós vamos dar um overview geral aí no split, no cycle Mas vamos focar mais na classe mãe mesmo, no button, tá? E é claro, vamos ver isso de maneira prática começando agora, tá? Então, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer Eu estou com o meu browser aberto Tá? Eu estou com o meu browser aberto E eu estou aqui na documentação do XJS que está aqui na minha máquina, tá? Então, olha, vamos ver aqui Quando a gente abre a documentação, esse segundo pacote é o pacote button, tá? Então, dentro desse pacote, dentro desse diretório, ficam todas as classes relacionadas a botões Então, se a gente vir aqui, ó, tem a classe button, tá? E aí aqui dá pra ver que essa classe tem duas subclasses, como a gente mostrou lá, tá? Tem o cycle button E tem o split button também Então, aqui, olha, já tem, tem exemplo Nós vamos passar por esses exemplos depois também, tá? E aqui na classe botão, se a gente começar a ler aqui, olha Óbvio, ele vai criar um simples botão quando você instanciar essa classe aqui, né? E aí você pode customizar do jeito que você quiser Você pode colocar ícones ou você pode colocar apenas texto, tá? Você pode colocar do tipo Você pode criar um botão pequeno, você pode criar um botão médio Você pode criar um botão grande também, tá? Nós vamos ver isso também Você pode especificar um handler, né? Ou seja, quando, que está aqui já, né? Quando você clicar nesse botão, alguma coisa vai acontecer, né? Ou você também pode usar listeners, que estão atrelados aqui aos eventos, tá? Isso aqui é muito importante, como eu já falei em alguma aula anterior Pra parte de MVC Porque lá no controller, né? Aqui nos exemplos, por enquanto, agora, tudo bem A gente tá colocando como se fosse aqui Tá botando o handler juntamente Quando a gente cria o componente Mas lá depois, no MVC A gente vai separar isso Tá? Mas eu quero mostrar pra vocês antes Como é que a gente faz isso juntamente Porque é uma opção que tem, tá? Isso também era Essa maneira era utilizada É utilizada, né? Quando você utiliza o XJS3 No XJS4 você também pode usar sim Mas, se você já estiver utilizando a arquitetura MVC É uma outra forma de usar, tá? Então, tem a parte de eventos aqui também Que é bem importante também E, de novo Lá na classe, quando a gente teve a aula da classe Panel Eu deixei como dever de casa Pra vocês lerem a documentação do Panel Então, a dever de casa de hoje Vai ser Ler essas três classesinhas aqui Se você estiver com muita preguiça Lê só essa primeira aqui Que é a mais importante, tá? Mas essa parte de eventos O que cada evento desse faz, tá bom? E os métodos também Tem bastante método Tem bastante método Mas é legal Pelo menos você dar uma olhada Assim, por cima Só pra saber que eles existem Vai que um dia você precisa E você Opa! Eu já vi alguma coisa assim na documentação E você volta aqui E olha, né? Sempre lembrando Tem aquele slide agora No final das aulas A documentação é a sua melhor amiga Então Passe a gostar da documentação Passe a ler mais a documentação Porque ela é o que vai te ajudar mais, tá? Além, é claro, dos fóruns Então, aqui na classe Button Ainda, a gente pode ver aqui alguns exemplos Tá? Então, aqui ele mostra O primeiro exemplo Ele mostra como criar um botão sozinho Aqui ele vai mostrar aqui O handler, né? O handler mais dinâmico Que tem algum tipo de lógica E aqui ele mostra Você criar um botão Dentro de um outro componente, né? Ou seja Assim a gente cria O botão sozinho, né? É o que a gente vai focar na aula de hoje Mas Geralmente, quando a gente tá num form Num tubar Alguma coisa assim A gente vai utilizar mais essa anotação aqui, tá? Na aula de hoje Nós vamos focar nessa anotação aqui Daqui algumas aulas Quando a gente estiver falando mais de tubares Menus e tal A gente vai focar nessa anotação aqui Então é importante que você saiba As duas, tá? Depois ele fala aqui a parte de Scale Que é pra você deixar o botão pequeno Médio ou grande Nós vamos ver isso no exemplo prático também Tá certo? Sobre o Toggle Button Que a gente também vai ver sobre isso, tá? E aqui embaixo ele já faz mais a parte do A parte do botãozinho Que já tem aí uma setinha E aí a gente já coloca menu Tá? Aqui a gente vai passar um pouco mais batido Nessa parte Na aula de hoje Quando a gente for falar de menus A gente dá uma A gente foca mais nisso, tá? E aqui, olha Na documentação Olha que maravilha Você olha que tem 34 eventos Tá? 34 eventos Puts, eu não sei quais deles São os mais importantes Olha aqui A documentação já te deu uma lista Dos mais importantes Então é esses aqui Que são os mais utilizados É o que você precisa ficar de olho E é o que você precisa Memorizar que eles existem, tá? Não é decorar É memorizar E tem aqui também Essa parte A gente vai dar uma olhada nela também Tá bom? Então essa aula Hoje eu não sei se ela vai ser Ela deve ser um pouquinho longa Vai passar provavelmente Ela vai passar de meia hora, tá? Então, olha Vamos começar Ah, uma outra coisa Antes da gente começar Eu tenho aqui, ó Loiane Local XGS Não é o 4 É o 3 Esse aqui mesmo Na parte de exemplos Aqui do XGS Né? Se você abre Se você vir aqui Nesse miscelâneos Tem aqui um exemplo Só de botões, tá? São nesses Nesses exemplos aqui Que nós vamos focar hoje Nessa aula de hoje aqui Tá? Só que quando você abre Aqui, ó Tem uma porção de botão Só que quando você abre aqui Esse arquivo Pra quem tá iniciando Não é nada legível Tá? Então envolve um pouquinho de lógica Etc e tal Então não é muito legal Então vamos fazer da maneira Mais simples possível Pra gente poder entender, tá? E uma coisa que eu já peguei aqui Deixa eu abrir de novo Eu fui aqui No source code Peguei aqui o CSS E já peguei esses três ícones aqui, tá? Esses três ícones aqui, olha Deixa eu voltar aqui no sublimer Eu tô botando aí o O carro em frente dos bois, né? Aqui Pra aula de hoje Eu já deixei criado o index Tá vazio Já deixei criado o nosso app.js Que também tá vazio Só tem o action ready Na parte de resources aqui Eu copiei só esse CSS, tá? Esse CSS aqui do corpo E do parágrafo Eu copiei Que a gente fez na aula 25 Tá? Lembra que na aula 25 A gente fez vários ícones E a gente Desculpa Vários botões Você clicava no botão Aparecia uma mensagem Então eu só copiei o CSS daqui, tá? Não copiei esse icon heart E essas imagens, então Eu copiei esse CSS Daquele exemplo lá E se você quiser copiar Essas imagenzinhas aqui, ó Que são três imagens, tá? São três ícones diferentes Um de Um de 32 Outro de 16 Outro de 24 pixels Então você vem aqui no XJS Vem aqui nos exemplos Tá? Opa Vem aqui na parte de exemplos Vem aqui Vem aqui em button Vem aqui nas imagens Copia essa pastinha aqui Joga pra dentro da pasta Researches dessa aula, tá? E aí você vai ter tudo o que precisa Aí pra aula de hoje Então já tá aqui criado Tá certo? Então vamos lá Vamos criar Um botão Tá? O botão que a gente vai criar Então, peraí Vamos pegar aqui O index.html Da aula 25 Que ele já tem Umas divs criadas também E nós vamos seguir Essa mesma Esse mesmo modo Que a gente fez Dessa aula Da aula 25 Só que aqui é app E o resto Tá tudo ok, tá? No decorrer da aula A gente vai mudando Esses nomes aqui Só pra Só pra Só pra ficar Meio diferente, tá? Então aqui Nós vamos criar um botão Pra gente criar um botão Aqui, olha Como é Que que a gente Pronto que a gente começa Tá? Vamos então voltar A documentação Já que ela é sua melhor amiga E vamos copiar Esse carinha aqui, ó Opa Vamos copiar Não ficou nada legal Dá uma indentada Então tá Eu vou botar aqui Então Botão Pequeno Deixa eu ver Se aqui no index.html Já tá com char 7 Aqui, ok Então vai funfar Funfar E aqui então Vou só botar um console.log Tá? Em vez de a gente ficar Botando o alerta Que alerta pode encher o saco Um pouquinho, né? Então aqui Vamos só colocar o nome Do botão Que a gente clicou Aqui Só pra gente Ver no console Que a gente tá clicando Naquele botão mesmo, tá? E o render to Nós vamos colocar Naquelas divs lá, né? Então BTN1 E aqui também Vai ser BTN1 Eu vou até separar aqui Com uma linha Só pra gente ver Que a gente tá Usando Ou melhor Vamos deletar Esse troço aqui Tudo, né? Então Pronto Bem melhor assim Tá? Então tá aqui É um botão pequeno Então aqui no botão Eu tenho um texto Que esse vai ser o texto Que vai aparecer no botão Eu vou renderizar ele Como a gente tá criando O componente aqui A gente precisa renderizar Ele em algum lugar Então a gente tá jogando Pra div Lembrando que a partir Das próximas aulas Quando a gente for ver Toolbars For ver menus Os botões vão ser Parte de Toolbars Menus, né? Ou seja Outros componentes XJS E aí a gente vai utilizar Essa anotação aqui De itens Então a gente não vai precisar Utilizar mais Esse render to Tá? E o handler O handler Como eu já falei Aqui na aula 25 Só pra relembrar É a função É a função Que vai ser executada Quando você Clicar no botão Tá certo? Então se a gente Vim aqui Eu vou deixar Aqui o console Aberto Tá? Mas eu vou deixar Ele bem baixinho Vou deixar aqui Dentro do console Vou dar um refresh E vou clicar Aqui na aula 28 E tá aqui Um botãozinho pequeno Então esse é o botão Do XJS Tá? Quando você passa O mouse em cima Ele fica meio vermelhinho Tá? E quando você clica Aí ele vai Executar aquela função Handler Ali Tá? Mas uma coisa Uma coisa que ele mostra Aqui Tá vendo? É o texto Só que o small Medium e large Tá vendo? São três botões Desse do mesmo Que a gente acabou De criar aqui Só que com tamanhos Diferentes Como é que a gente faz Pra poder ter Esse tamanho diferente? Esse aqui Se você não coloca nada Ele vai ser desse tamanho Tá? Que é o scale É É a propriedadezinha Que a gente utiliza Tá? Que é o small Que é o padrão Mas você também Pode ter botões Um pouco maiores aqui Então olha Pra gente vir aqui Se a gente vier aqui Na documentação Ele fala Quais são os tipos De scale Tá? Então você vem aqui Na config E aí ele tem aqui É o tamanho do botão E você pode utilizar Três valores O small Que você vai utilizar A altura De 16 pixels Tá? Esse scale Ele só vai mudar A altura Não muda a largura A largura dele A largura do botão Vai ser de acordo Que você vai colocar nele Se é um ícone Se é um texto Etc E tal Tá? O medium Que é da altura De 24 pixels E o large De 32 pixels Tá? Mas o padrão dele É pra small Ou seja Nesse caso aqui Como a gente criou E não colocou nada O scale dele Vai ser small Tá? Vamos testar então Como que é Com o scale maior Tá? O medium E o large Então aqui Um botão médio E um botão grande Tá? Então a gente muda Aqui também Só pra saber Tá? Nos próximos exemplos Eu vou tirar Essa função handler Pra gente economizar Umas linhas de código Né? Já que agora Vocês já sabem Como usar Essa função handler Correto? E aqui então Vamos colocar Aqui o btn2 e 3 Então prontinho Se a gente for Fazer agora O refresh Tá aqui Eu esqueci De colocar o scale Né? Lógico Que ele não vai Mudar É scale Scale Então lá Medium E a dificuldade E o large Escrevi certinho Medium E large Medium E large Escrevi errado Não escrevi certo Tudo bem Vamos então Fazer o refresh Agora ele vai mudar O tamanho Então tá vendo? Ele vai mudar A altura pro médio E pro botão grande Então é a gosto Do freguês Próxima coisa Que a gente pode Colocar É por exemplo Às vezes E aqui Claro que eu esqueci De mudar aqui Só pra Vamos só Executar de novo Só pra vocês Verem que tá certinho Pequeno Médio E grande Ok tá Outra coisa Que a gente Quer Às vezes Por exemplo Fazer Setar o botão Como enable Ou disable Porque aqui Você pode Clicar nele Tá Se você quiser No caso Que ele Já comece Com disable A pessoa Não seja capaz De Não seja capaz De clicar nele É só você Colocar Essa Disable True Essa configuração Aqui Tá Que é o Disable True Aqui na documentação Se a gente Botar aqui Disable E aqui Você coloca True Pra Ficar Desabilitado Então a pessoa Não vai poder Clicar nele Tá O padrão dele É falso É claro Quando você Cria um botão A utilidade Que você Quer pra ele É que você Consiga clicar Nele E fazer alguma Coisa Tá Mas só Por enquanto Por algum motivo Vocês queiram Fazer um botão Desabilitado É só Colocar aquela Config Disable E botar o Valor de True Nele Certinho Então aqui Se a gente For Fizer um Refresh Aqui ó Você não Consegue clicar Nele Tá vendo Que ele tá Diferente Até quando Você passa O mouse Em cima Você não Consegue Não consegue Não tem Esse coisa Azulzinho Aqui Né E aí Se você Quiser Por exemplo Se você Quiser Você pode Chamar o Método Por exemplo Aqui você Pode colocar O set Disable True Ou False Tá Que aí você Pode no caso Se você quiser Mudar isso Por exemplo Set Disable False E aí ele Volta a ser Normal Vamos fazer Aqui só Pra gente Vamos dar Só uma referência Aqui BTN E aqui Embaixo A gente Põe Aqui ó BTN Ponto Vamos pegar Aqui direto Na documentação Ó Set Disabled E aqui A gente Passa True Ou False Vamos botar Aqui False Porque aí Esse botão Vai ser Vai estar Habilitado Ou seja Você vai poder Clicar E fazer Alguma coisa Com ele Tá Então Vamos ver Aqui Só fazer O refresh E Tá vendo Agora você pode Clicar nele E fazer Alguma coisa Tá Mesma coisa Se você quiser Aqui Você pode Botar ele True Ele continua Como True Aqui Tá Não importa Então Aqui Belezinha Então Tá aqui Vou só Deixar comentado Aqui Ou não Vou te comentar Tá E aí O botão Disabled Claro que Essa config Aqui você também Pode usar Com qualquer Outro tipo De botão Tá É só Uma outra Uma outra Config Dele Tá Uma outra Coisa que a gente Pode colocar Também É com Texto Com ícone Desculpa Então aqui Olha Se a gente Voltar Você viu Aqui Então a gente Já passou Por esses Três Aqui Tá Ou seja A gente só viu Um disable Mas na verdade É o mesmo Para todos E o com ícone Que você pode ter Só o íconezinho Tá Como é que faz Para você ter Só o íconezinho Existe uma propriedade Existe uma propriedade Que é A Icon CLS Tá Então se a gente Voltar aqui Olha Icon CLS Que é uma É uma classe CSS Que você vai Colocar Para seu Background A ser utilizado No seu botão Tá A mesma coisa Existe também Um método Que se por acaso Você depois Que você já tiver Instante do botão Você mudar de ideia Você pode setar Ele aqui também Tá Então esse ícone CLS aqui Olha Vamos fazer aqui Deixa eu pegar o primeiro O ícone CLS Vamos botar aqui Icon CLS E aqui Eu vou colocar Edge Que lembra Que aqui Olha No CSS A gente colocou Esse edge Aqui Aí o que acontece Dependendo do scale Vamos voltar aqui Olha Agora A gente começa A brincar A brincadeira Começa de verdade Vamos inspecionar Tudo que a gente Já criou Agora Então a gente Vem aqui Na parte De elementos Olha Tem aqui A div Dá para fazer Isso no Firefox Também Então tem A divizinha Aqui O botão 1 Por exemplo O class Dele É o XBTN Default Small Ou seja Porque o scale Dele É o padrão Que é o small Tá Aqui no BTN Nesse segundo XBTN Default Medium Tá Ou seja O scale É medium Tá E o terceiro É o large Então O XT Ele automaticamente Ele já aplica Uma classe Dependendo do tipo De botão Do tipo De De escala Que você Aplica no botão Tá Então por isso Que aqui Olha A gente já colocou Quando for Esse carinha Aqui E ele tiver Também Esse edge Utilize Essa imagem Se ele For O lord Se ele For Small Essa imagem Se ele For Medium Essa imagem Aqui Então o CSS Já pega De forma Automática Tá Então o que Que a gente Vai fazer Aqui agora Aqui então A gente vai Utilizar Aqui ó O texto Não tem texto Tá Porque a gente Quer só Ícone Então aqui ó Só Ícone Pequeno Tá E a gente Vai criar Também Mais dois Aqui é o BTN5 Que vai ser Um botãozinho Médio E um botão Grande Tá Então aqui é BTN6 E aqui é BTN7 Só ícone Médio Só ícone Grande E aqui a gente Vai botar Aquele Scale Medium E aqui Também Scale Large Tá Então aqui 5, 6, 7 A gente precisa Criar agora Eles aqui 5, 6, 7 Então vamos Fazer o refresh Tá aqui então Criado o botãozinho Com os ícones Tá Então aqui ó Só o pequeno O médio E o grande Só o ícone Tá bom Agora se a gente Quiser colocar Ícone Imagem Tem gente que gosta De fazer isso Tem gosto pra tudo A gosto do freguês Então você Faz aquilo que você quer Certo Então o que você vai fazer O que a gente vai fazer Aqui agora ó Eu vou pegar Esses carinhas aqui Só pra não Me confundir E vou colocar Aqui um Text Agora de novo Pra eles Tá Text Vou botar Que é Só pequeno 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 Epa Pequeno Médio E grande Grande Vou botar aqui Texto Mais ícone Esse aqui Continua só ícone Né Já tô bagunçando Com os Atrás Então aqui Então aqui vai ser Oito Nove Dez Oito Nove Dez Então aqui ó Pequeno Médio Grande Então quando você quiser Por exemplo Você vai criar um texto De ícone Mais texto Ele automaticamente O ícone vai ficar na frente Tá bom Mas dá pra mudar Dá sim Olha Então aqui a gente tem aqui O texto Vai ficar À esquerda E o botão Vai ficar na frente É o padrão Mas você pode colocar O texto no top Ou o texto embaixo Ou o texto na direita Tá certo Pra isso então O que que a gente faz Aqui olha Existe uma propriedadezinha Chamada Icon Align Tá O padrão dele É À esquerda Ou seja Ele vai ficar na frente Mas você pode mudar também Então vamos usar aqui ó O icon Align Vamos pegar nesse mesmo aqui Esse mesmo aqui Tá O icon Align Pode ser Left Tá E aqui a gente coloca as opções Left Right Bottom Top Depois a gente só muda isso aqui Tá Mas o padrão É left Então a gente pode De deixar aqui Então por exemplo Vamos Fazer um refresh Não vai mudar nada Porque é o padrão dele Tá Vamos jogar agora O botão por último E vamos colocar o right Fazendo o refresh Tá aqui o botão depois A gente pode também colocar aqui ó Eu vou colocar o ícone agora Embaixo E tá aqui agora embaixo É claro que a gente coloca isso Olha E aí Não vai ter muita diferença Tá vendo Entra a altura E quem tá dizendo É o ícone Tá Quer dizer É o ícone Que agora também tá ditando A altura do botão Tá ajudando E a gente também pode colocar O ícone no topo E tá o ícone no topo aí Também É a gosto do freguês E você faz tudo Né Por exemplo Aí tem um problema Esse problema Foi Até li isso No fórum Do XJS Esses dias O fórum XJS BR Tá Que é o XJS.com.br Tinha uma pessoa Com um problema Desse lá Aqui no Chrome Por exemplo Quando você coloca No topo O ícone no topo No Chrome No Firefox Opera etc Ele automaticamente Vai centralizar O botão Tá Então por exemplo Se a gente ver aqui Ó Vamos brincar Mais um pouco aqui Né Eu quero fazer isso aqui Então Vou dar um refresh aqui Ele automaticamente Tá vendo Ó Vai centralizar O ícone Do botão No meio Até a versão Mais atual Do XJS Que é 4.1.1 Deixa eu ver Aqui direitinho Vamos ver aqui No site da Sencha Eu sei que até hoje Esse bug Não foi acertado Tá Então a versão Mais recente Aqui do XJS Se a gente for ver Aqui na parte De download É o Acho que é o 4.1.1 Se eu não me engano Tá É assim Olha Tá aqui embaixo Vai ficar aqui embaixo Aqui ó Quando a gente passar O mouse por cima É a 4.1.1 Build 16.8.3 Tá Até hoje Esse problema Não foi acertado ainda Ou seja Se você está Utilizando Com o Xplorer Então O botão Ele vai ficar Alinhado Aqui no topo Só que É a esquerda Tá E não tem Cristo Que você faz Com o CSS Que faz Esse troço Ficar no meio Então tem que esperar O pessoal Da Sencha Acertar Tá E eu sinceramente Não sei Em qual versão Que eles vão acertar Isso Então se você Usa o Xplorer Fica de olho Nisso daqui Tá Isso aqui pode ser Um probleminha Eu sei que Layout O Xplorer De vez em quando Tem uns Probleminhas De layout Meio estranhos Que não acontece Nos outros browsers Infelizmente Tem gente Que usa o Xplorer E tem que acertar Isso Mas assim Se você for Utilizar o Xplorer Até a versão 4.1.1 Fique sabendo Que existe um bug Que não foi acertado Ainda Tá certo Ok Vamos Para o próximo Tá O próximo Então É a gente Colocar Esses Tuggle Bottoms Tá O que é esse Tuggle Bottom O Tuggle Bottom Só para a gente Ver aqui no exemplo Quando você clica Ele fica Clicadinho Tá vendo Então olha Ele é meio Diferentezinho Aqui Tá Então no Tuggle Para você Transformar um botão Em vez da pessoa Clicar e acontecer Alguma coisa A pessoa tem que Clicar nele Tá Então a configuração Vai ser o True Que é esse Enable Tuggle Tá Então Eu vou até Tirar esse Handler daqui Agora Eu vou utilizar A mesma coisa Que a gente fez Aqui Tá Só que eu vou tirar Isso aqui Vou tirar Isso aqui Vou tirar Esses Handlers Vou tentar Reusar Esses Botõezinhos Aqui Tá Bom Só para a gente Não ficar Com Muito Código Senão Fica Meio Estranho Então olha O que a gente Vai colocar Aqui É melhor Colocar Aqui O enable Tuggle Por padrão Ele vem como Falso Tá Então Enable Tuggle Que aqui A gente vai colocar Como true Agora Nesses Três Aqui Tá E é claro Aqui Aqui no Exemplo Do XJS Ele mostra Vários Exemplos Tá Mas Como vocês Podem ver Aqui Você vai construir O botão Da maneira Que você Quer Tudo É questão De configuração Que você Adiciona Ou não Tá Então Tuggle Tá Aqui E a gente Vai fazer Agora o Refresh Esses Três Últimos Botões Ó Então É o Tuggle Tool O que Que acontece Quando a Gente Tá Com Esses Outros Botões Aqui Que são Os Botões Normais O Evento Que ele Vai Disparar É O Clique Tá Então Quando Você Clica O Componente Vai Disparar O Evento Clique Então Aqui Vamos Botar Aqui Clique Tá Vai ser Disparado Quando o Botão For Clicado E Aí Você Tem Uma Função Handler Pra Ele Tá Quando É o Tuggle Ele Já É Diferente Tá Certo O Evento Não Vai Ser Mais O Clique O Evento É O Tuggle Tá Ou Você Pode Criar Aqui Um Tuggle Handler Ou Seja Que vai Passar O Botão E O Estado Do Botão Nós Já Vamos Ver Isso Daí Tá Então É Claro Também Tem Um Método Que Você Pode Também Também Tuggle Tuggle Não Tuggle Tá Mas O Padrão Dele É Falso Tá Porque Aí Você Clica No Botão E Bites Para Um Evento De Clique O Tuggle Não É Esse Tuggle Handler Aqui Vamos Colocar Aqui Em vez De Ser Um Handler Ele É O Tuggle Handler E Aí Olha Ele Vai Passar O Botão E Vai Passar O Uma Variável Booleana Como A gente Pode Ver Aqui Olha Que É O Estado Dele Tá Ou Se Está Pressionado Ou Não E Tem As Opções Também Aí Ele Já Vai Disparar Esse Evento Tuggle Tá Então Vamos Capturar Esse Evento Aqui O BTN E O State Para A gente Tá Tá De Bom Tamanho Então Vamos Só Colocar Aqui O State Vamos Fazer Só Nesse Primeiro Aqui Tá Só Para A Gente Ver Mas É A Mesma Coisa Para Os Outros Também Então Aqui Ó Deixa Eu Abrir É Nesse Primeiro Aqui Ok Clicou Aqui True Então Ou seja Eu Acabei De Apertar O Tuggle Dele Tá Como True Vou Clicar De Novo Tá Como Falso Que Ele Tá Um Botão De Novo Tá Tem Os Exemplos Que Que Tem Aqui No Fórum Da Ascension Eu Acho Que Eu Fechei Vamos Abrir De Novo Que Ele Utilize Isso Daqui Por Exemplo Em Que Situação Que Isso É Útil Cadê O Paging Olha Aqui Por Exemplo Aqui Olha Nesse Exemplo Aqui De Paginação Ele Utiliza Se Você Quer O Show Preview Ele Mostra Preview Se Eu Clico De Novo Ele Não Mostra Preview Ou seja O Tuggle Dele Aqui Agora Tá Como Falso E Tuggle Como Dele Aqui Agora Tá Como True Tá Então Essa É Uma Situação Que Pode Ser Último Por Exemplo Utilizar Um Botão Desse Aí Tá E É Claro Que Aí Você Pode Utilizar Todas As Outras Configurações Juntamente Com Com Esse Tuggle Aqui Tá Certo Lembrando Que O Padrão Dele É Falso E Outra Coisa Importante É Quando For Um Botão Comum Você Tem Uma Função Handler Que Vai Capturar O Evento De Clique E Quando For Tuggle Você Tem Não É O Evento De Clique Ele Vai Disparar O Evento Tuggle Então A Gente Tem Que Criar Um Tuggle Handler Tá Certo E Por Último Agora Pra A Gente Fechar Essa Parte De Botões Comuns A Gente Vai Ver Os Botões Os Link Buttons E Também Tem Aqui No Exemplo Da Sencha Que A Gente Pode Ver Que São Botões Cadê Um Dos Últimos Que São Botões Que Você Vai Clicar E Ele Vai Abrir Um Link Então Isso Pode Ser Último Por Algum Motivo Você Quer Ter Um Link Etc E Tal Como É Que A Gente Faz Isso A Gente Vai Fazer Isso Através De Uma Config Uma Config Chamada Href Olha Que Legal Quando Você Cria Um Link Lá No HTML A Que Ela Usa Aquela Tag A Você Também Cria Um Href Então Aqui A Mesma Coisa Então Aqui Vamos Melhor Copiar Esses Aqui Aqui Então Vai Ser Aí É Claro Pode Ter Só O Link Pode Desculpa Pode Ter Só O Ícone Pode Ter Só O Texto Pode Ter O Ícone Texto É A Gosto Do Freguês Tá Então Aqui É Href O 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 Já Já Tá Tratando Disso Para A Gente Né Então Href Por Exemplo Eu Vou Colocar Para Abrir No Site Lá No Blog Então Vou Adicionar Esse Carinha Aqui Em Todos Tá É Um Botão Normal E Aqui A Novos Dives É Um Botão Normal Só Que Quando Você Abre Ele Vai Disparar E Aqui Tem Outra Coisa Também Que É Href Target Tá Se Você Quiser Que Ele Abre Na Mesma Página Aí Você Precisa Mudar Isso Daqui Mas O Padrão Dele Já É Para Esse Underline Blank Ou Seja Ele Vai Abrir Numa Outra Página Então Aqui Antes Da A Gente Fazer Um Refresh Tem Que Criar O 12 13 14 11 12 13 11 12 13 Então Então Tá Aqui Então Esses Aqui São Os Links Vamos Colocar Melhor Colocar Né Porque Depois Vai Se Confundir E Não É Legal Text Link Então Vamos Botar Aqui Não Custa Nada Pra Ficar Melhor Então Tá Aqui Ó Link Vai Aí Abrir Aqui O Blog Belezinha Então Tem Esse Tipo Também De Botão Então Até Agora A gente Já Viu Três Tipos De Botões Que É Um Botão Normal Um Botão Com Toggle E O Botão Com Link O Próximo Agora E Aí A Gente Tá Acabou Com Essa Classe Aqui É Claro Que Existem Outras Coisas Tá Até Aqui Nos Exemplos Da Cente Eles Mostram Que Por Exemplo Só O Texto Alinhado Pra Cá O Ícone Alinhado Pra Cá E O Texto Alinhado Pra Cá Porque Aqui Por Exemplo Nesses Exemplos Aqui A Gente Utilizou Essa Propriedade Zinha Aqui Opa Cadê Chamada De Icon Align Tá Mas Existe Também Propriedade Zinha De Text Align Tá Então Você Pode Colocar Isso No Meio Padrão Dele Sempre Pro Meio Ou Pra Direita Ou Pra Esquerda Você Também Pode Colocar Ah Eu Quero Colocar Uma Largura Específica Então Você Pode Colocar Também Uma Largura Pro Seu Componente E Aí Você Consegue Criar Por Exemplo Botões Assim Esses Botões Aqui Se Eu Não Me Engano Acho Que Estão Com A Largura De 200 Ou Algo Icon Align Pra Esquerda O Icon Align Pra Esquerda E Text Align Pra Direita Ou Seja Existem Várias Maneiras Que Você Pode Criar Aqui O Icon Align Tá No Bottom E Aí O Text Align Tá Right Ou Seja É Só Deixar A Imaginação Fluir Pra Gente Criar Esses Botões Aqui Tá E Aí Existe Esses Botõezinhos Aqui Olha Esses Menus Buttons Nós Não Vamos Ver Hoje Tá Tem Esses Split Buttons Tá Os Split Buttons Aí Eles Já São Desse Tipo Aqui Ou Seja Que Que Vai Acontecer Como É Que Funciona Esse Split Button O Split Button Já Que Já Tem Um Exemplo Funcionando Aqui Você Pode Clicar Aqui No Botão Então Aqui Ele Tem Um Handler Que É O Click Tá E Aqui Nessa Satinha Do Lado Também Tem Ele Abre O Menu E Aí Quando Você Clica Em Algum Item Desse Menu É Um Outro É Um Outro Evento Que É Disparado Para Cada Menuzinho Desse Tá Então Você Tem O Aqui Quando A gente Clicar Em cima Do Small Ele Já Dispara Um Evento E Quando Clicar Em Opções Então Vamos Copiar Disso Daqui Vamos Colocar Aqui Tá Vamos Botar Aqui O Render To Vai Ser No BTN 14 Tá E Aí A gente Consegue Aqui Olha Já Tá Com Handler Certinho Então O Texto Vai Ser Opções Vai Tem Um Handler Aqui Então Vamos Trocar Isso Aqui Para Console. Log Para Ficar Melhor Aquele Mundo De Alert Tá Então O Botão Foi Clicado Ou Seja Esse Botão Aqui De Opções E Aí Cada Opção Dessa Que Tiver No Menu Né Por Exemplo Primeiro Item Do Menu Segundo Item Do Menu Etc E Tal Isso Aqui Não É Legal Tá Vendo Algumas Coisas Por Exemplo Eles Ainda Utilizam Exit New Tá Que Não É Uma Coisa Muito Muito Sábia De Se Fazer Não É Uma Boa Prática Mas A Gente Como Está Utilizando As Boas Práticas Nós Vamos Utilizar A Manera Correta De Criar Né Ou Seja Assim Não é Não fica Mais Legal Né Fica Mais Bonito Então Lembrando Das Primeiras Aulas Evitar O Máximo Utilizar O New Sempre Tentar Utilizar O X Create Que Uma Correta Uma Boa Prática Pra Fazer Com X GS 4 Então Divizinha Pra Esse Cara E Vamos Ver O Que Acontece Tá Então Aqui Eu Tenho As Opções E É Claro Como Todo Outro Botão Eu Posso Colocar Icone Posso Colocar Escalar Posso Fazer Todas As Outras Configs As Opções De Configuração Que A Gente Já Viu Nessa A A A Tem Tá Vendo Se eu Clicar Aqui Então O Botão Foi Clicado E Aí Se eu Fizer Aqui Agora Olha O Item 2 Foi Clicado E O Item 1 Foi Clicado Então Ou seja Aqui A gente Tem Três Opções De Eventos Tá Esse E Cada Opção Do Menu Aqui Nesse Caso Tem Dois Tá Então Esse É O Botão De Split Então Aqui Nesse Componente Do Split Button Existe Algumas Configurações Também Que a gente Pode Colocar Tá Que a gente Pode Usar Como Por Exemplo Esse Arrow Align Aqui Que a gente Pode Deixar Tanto A Essa Setinha Aqui Cadê Essa Setinha Aqui A gente Pode Deixar Tem Aqui Então A gente Pode Usar O Arrow Align Na Cadê A Direita Que é O Valor Padrão Tá Então Se a Gente Não Especifica Essa Configuração Ele Vai Criar Assim E Também Tem Ou No Bottom Que é Aqui No Finalzinho Que A gente Pode Criar Assim Outra Coisa Que a gente Pode Configurar Também É O Nome Da Classe Utilizada Para Esse Botão Aqui Então Por Exemplo Vamos Supor Porque Aqui Se a A gente For Dar Uma Olhada Que Vamos Vamos Fazer Um Inspect Element Aqui Então Cadê Cadê Vamos Achar Aquele Botão Icon Only Icon And Text Mas A gente Quer Opa É Nesse Carinha Aqui Não Nesse Aqui Essa Div Aqui Que Tem Então Se a Gente For Olhar Aqui Olha Cadê Vamos Pegar Esse Último Que Fica Mais Fácil Para Ver Esse Aqui Então Ele Está Utilizando Todas Essas Classes Que Está Aí Está Vendo Mas Se a Gente For Abrir Ainda Olha Ele Tem Essa Classe Aqui Ok Que É Split Split Right Tá Só Que Aí Ele Tem Aqui Só O Botão Tá E vai Colocando Então Se a Gente Quiser Utilizar Cadê Ele Tem Uma Classe Aqui Error Error Quer dizer Então Vamos Ver Aqui Error Então Tá Tá Vendo Aqui Ó Essa Classe Aqui Que Tá Um Pouco Mais Cadê Onde Que Ele Tá Mostrando Esse Cara Aqui Tá Mais Pra Cima Aqui Então Tá Vendo Ó Ele Tem Esse Botãozinho Aqui Ó Que É Essa Partezinha Verde Que Tá Sendo Mostrada Aí Tá Vendo Ó Que É O Arrow Tá Mas Se Você Quiser Você Pode Criar Também Que Aí Ele Vai Mostrar Essa Setinha Aqui Pra Baixo Se Você Quiser Também Você Pode Utilizar Outro Icone Que Seja Da Sua Preferência Talvez Você Que Um Sei Lá Você Tem Um Você Tem Um Uma Figura Que Uma Outra Outra Coisa Que A A Geote Pode Colocar Aqui Também Esse Arrow Tooltip Por Exemplo Porque Aqui No Botão Por Exemplo No Botão A Gente Pode Colocar Um Tooltip Acabei Não Mostrando Isso Pra Vocês Então Vamos Colocar Aqui Pra A Gente Colocar Um Tooltip É Só Colocar Isso Aqui Tooltip Clique E Vá Para O Blog Então Por Exemplo Se Voltar aqui, olha, e a gente procurar tooltip, tá? A gente pode colocar tanto uma string para ser utilizada como nhtml, ou também um quicktip, tá? Que é um outro tipo de objeto aqui, ó, esse aqui, ó. Então, você pode também criar um objetozinho desse, e aí tem várias configurações, opções de configuração também, ou você pode simplesmente colocar. E aqui, então, ó, vamos colocar, opa, cadê? Tooltip. Então, vamos colocar nesse primeiro aqui, então. Tooltip, tá? Então, exemplo de tooltip, tá? Mas antes, para isso aqui funcionar, se a gente for testar aqui, ele não vai funcionar. Tá vendo? Se você está passando, ele não vai funcionar. Por que que ele não funciona? Porque a gente precisa configurar o... fazer uma configuraçãozinha antes, tá? Que é isso aqui, olha. E aí, se a gente colocar isso aqui no início, então, sempre quando você for usar qualquer tipo de tooltip, fica outra dica aí do XJS4 também, sempre que você for utilizar qualquer outro tipo de tooltip, então você coloca isso aqui no início do seu programa, ou se você estiver utilizando lá a arquitetura MVC, você coloca isso dentro daquela função launch do app, que a gente vai ver isso, é claro, em alguma aula. E aqui, então, se a gente fizer um refresh, agora ele mostra, tá vendo? Então, você passa aqui, ele acaba mostrando. Então, aqui também a gente pode colocar um tooltip ali e um tooltip aqui, tá? Vamos ver se isso é possível? Como que a gente vê isso? A gente olha aqui e procura se existe o tooltip aqui, tá? Existe o arrow tooltip, que aí vai ser o tooltip que a gente vai colocar exatamente pra quando passar aqui em cima da setinha, ou tooltip pra quando a gente for colocar no botão, tá? Só lembrando, tá, gente? Porque se você colocar aquele tooltip, arrow tooltip, e aí você tentar, por exemplo, passar em cima não acontecer nada, é porque tá faltando esse carinha aqui, tá bom? Isso até deu uma ideia pra fazer um post no blog como dica rápida, né? Porque tem muita gente, às vezes, eu, muitas vezes até coloco o tooltip e às vezes eu fico, putz, por que que isso não tá funcionando? Por que eu tô fazendo de errado? Aí eu olho a documentação, a sintaxe da config tá certa, tudo certo, não tá faltando vírgula nem nada, mas é porque essa é aquela mísera primeira linha que a gente tem colocado o quicktip manager. Então, aqui, por exemplo, a gente também pode colocar a tooltip, ó, é tooltip do botão, tá? E aqui aí, quando a gente for fazer o reload, o refresh da página, vai aparecer também a tooltipzinha, tá? E aqui, então, é só a gente ver quais são as outras, você pode colocar também um arrow tooltip, né? Um tooltip lá pra setinha. O que mais que a gente pode colocar? É, tem esse, esse, arrow handler que, por exemplo, aqui, quando a gente tem um, aqui a gente tem um handler pro evento de clique, né? Ou seja, quando você clica no botão, então você pode colocar também um arrow handler, mais aqui. Então, tem outras coisas também que você pode colocar e, é claro, existem métodos também, cadê? E dá pra você colocar um set tooltip, set isso, set aquilo. Então, é só dar uma olhada também na documentação e olhar aqui a set icon, set icon CLS, etc e tal. E ver quais são todas as possibilidades, tá, gente? Bem, pra isso, pro split. E aí, então, resta o cycle button, tá? Que é um tipo de botão que você tem com check items, tá? Então, vamos, vamos copiar esse cara aqui pra gente ver um exemplo. Então, vamos identar isso aqui também, tá? A gente vai fazer um render tool pra onde? Pro btn15. Deixa eu criar logo aqui pra não esquecer. E aqui, então, olha, por exemplo, aqui a gente tá perguntando pra ver se é HTML ou text only, né? Então, aqui, ó, nesse cycle button, se a gente for fazer aqui um refresh e ver, é um botãozinho também, envio como text only, e aí você clica aqui e você escolhe como HTML, e aí ele vai ver HTML ou como text only. Então, isso aqui você pode usar, por exemplo, pra cor de fundo, ah, pro usuário muda cor de fundo, etc, fundo, etc e tal. Né? Então, tem algumas opções. Então, se a gente continuar aqui, olha, também tem a parte de menu, que a gente vai ver um pouco mais nas próximas aulas ainda desse módulo, tá? E aqui, olha, também tem a parte de error align, etc e tal. Só que aí, como evento, tá? Ele não tem mais aquele clique, tá? É o change handler, que é o change. Então, já o evento que a gente tem que ficar de olho aqui é o change, então. E aí, nesse evento change, ele passa aqui o botão em si, qual foi o item que foi clicado. Então, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, e aqui a gente pega só o texto, né? Então, ou seja, é só texto ou HTML, né? O que a gente escolhe. E aí, tem umas outras coisas também, por exemplo, esse show text. Tá? Que é utilizado pra colocar, a gente coloca o active item, o texto do item ativo, como o texto do botão. Então, por exemplo, a gente só tirar isso aqui, olha, false. Ele vai mostrar o ativo. Então, o primeiro que tá ativo aqui é esse text only, tá? Então, por exemplo, se a gente fizer um refresh aqui. Ele mostra, por exemplo, text, o HTML. Por que que isso não tá funcionando? Defaults to false. Ah, tá. Aqui. E aí, você também tem outras opções que você pode colocar, né? Tem o menu que a gente falou que a gente vai ver mais pra frente. E tem outras opções, então, que é só. Vai ficar também como dever de casa pra vocês lerem. Então, essa é a diferença. O botão é um botão normal, tá? O split já vai ser um botãozinho que vai ter uma setinha e aí vai ter um menu com algumas opções. E esse cycle, o cycle button, é bem parecido com o split, só que o split a gente vai colocar Checked Items, né? A gente vai colocar aquelas caixinhas. A gente vai colocar... A gente vai colocar aqui essas caixinhas, esses botõezinhos de check aqui pra você escolher, tá? Do contrário do split, que a gente coloca aqui um item mesmo, tá? Bem, pessoal, é isso. Então, ficar sempre de olho nessa parte de eventos, tá? Qualquer evento que cada tipo de botão dispara, isso vai ser muito útil depois na parte de MVC, tá certo? Os métodos também vão ser muito úteis depois da parte de MVC, porque a gente não vai ter uma referência direta. Vai ter que buscar referência pra fazer mudar essas coisas. A gente vai ter que utilizar métodos. Tá? Então, fica aí essas dicas, ok? A aula de hoje já se estendeu bastante, não é? Então, lembrando mais uma vez pra vocês, a documentação é a sua melhor amiga. Então, coloca aquele mantra, assim, que você vai dormir e vai ficar pensando. Documentação do XGS é minha melhor amiga. Documentação do XGS é minha melhor amiga. Então, você vai dormir pensando nisso, né? Pra você se tornar... Se a sua... A documentação se tornar a sua BFF, tá? Sempre na documentação. Tem tudo na documentação. Métodos disponíveis. Quais são os eventos que estão disparados. Quais são os outros eventos que estão disponíveis, etc. E tal. Tá? Ah, antes disso, uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Desculpa. Eu vou voltar aqui. É a parte de listeners. Tá? Porque... A... Essa parte de eventos é assim, tá? Mas aqui, olha... Só copiar aqui, ó. A parte de listeners. Se você não quiser, por exemplo, colocar um clique, um handler, por exemplo, no botão, você pode colocar o listeners. E aqui dentro do listener, você colocar qualquer evento desse aqui. Então, por exemplo, enable, disable, menu hide, menu show, hide, quando tá em focos, entra com foco, quando o mouse se passa assim, já tira, quando o mouse tá em cima, quando é renderizado, quando é mostrado. Quando acontece o toggle ou não, quando acontece o clique ou não. Então, é só você utilizar essa... Esse listener aqui. Vamos só fazer um exemplo rápido, só pra gente fechar. Né? Eu já tava esquecendo disso aqui. Eu vou pegar esse primeiro aqui, olha, e vou colocar. Então, aqui, olha... Só vou botar um... Um console.log. Cliquei no botão. Tá? E aqui no mouse over, por exemplo. É... Console.log. Acabei de tirar o mouse. Vamos colocar um outro aqui também, olha. E aí você também pode passar. Lógico que aqui a gente tá colocando sem nada. Mas, por exemplo, se aqui dentro você tiver interesse de usar alguma coisa... Por exemplo, vamos pegar um outro evento aqui. Vamos colocar esse evento aqui de mouse... Mouse out. Ah, tá. Eu fiz besteira, né? Por exemplo, você pode ver que ele tem o parâmetro. Então, aqui é o próprio objeto. É o próprio evento. É o próprio coisa. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Tem um método... Tem algum método setText? Alguma coisa assim? SetText. Então, vamos brincar aqui com setText. Todos esses eventos... Tá vendo que o primeiro componente que ele passa é o próprio botão. Tá? Então, aqui, olha. Por exemplo, clique. Vamos mudar... Vamos mudar o... Vamos mudar o texto do botão. Então, aqui, olha. Vou utilizar o btn.setText. Cliquei no botão. Vamos colocar aqui de novo. Tirar esse cara daqui, porque isso tá feio. btn.textmouseover. mouseout. Então, aqui, quando a gente clicar, ele vai trocar o texto do botão. Não vai deixar de ser botão pequeno. Tá? O mouseover é quando a gente passar o mouse em cima. E o mouseout é quando a gente tirar o mouse. Tá? Vamos fazer a brincadeira agora acontecer. Então, aqui, olha. Eu vou passar o mouse em cima. Mouseout. Tá vendo? Mouseover tá em cima. Vou tirar a mouseout. Se eu clicar, cliquei no botão. Vou clicar de novo. Aí, eu já tiro. Então, dá pra fazer umas brincadeirinhas legais aí com essa parte de eventos, tá? Uma coisa que a gente vai ver um pouco mais pra frente também. Como o XT é todo orientado a evento. Às vezes, esses eventos, eles podem trazer probleminha de performance, né? Então, bem mais pra frente. Quando a gente estiver, provavelmente, falando de forms, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Como desabilitar eventos. Como habilitar eventos. Você desabilita alguns eventos. Você consegue ter um ganho de performance aí pra fazer certas coisas. Aí, depois, você pode habilitar de novo. Então, basicamente, é isso. Então, depois da brincadeirinha que a gente fez, então, só pra fechar a aula. Lembrando, documentação sou melhor amiga. Você viu que tudo que a gente fez aqui nessa aula foi consultando documentação. Pegando os exemplos da documentação. Então, leiam bem a documentação. Vocês vão cansar de ouvir falar sobre documentação. Até que eu vou conseguir, ainda um dia, convencer vocês sobre isso. Mas, tudo bem. Código fonte da aula tá no GitHub. Que é o github.com.br Loiane.curso-xtjs4 Vocês podem fazer download todo o código fonte da aula lá, tá? Geralmente, eu só faço o... Eu faço o commit nessa versão final do arquivo, tá? Então, as alterações que a gente fez durante a aula não vão estar lá. Vão estar lá, tá? Então, você tem que acompanhar aí a aula e fazendo as modificações aí, se você quiser. Link do curso com todas as aulas está aí. A gente já tá na aula 28. Faltam mais três aulas pra gente terminar as aulas desse módulo. Pra depois a gente passar a parte de layouts. E aí, o livro, pra quem tiver interesse também, tá? Contato do blog, página do... Página do... Página do blog no Facebook, tá? Se vocês quiserem ficar acompanhando aí tudo, por exemplo, os próximos posts. Quando é que vai ser a próxima aula. Todo esse tipo de coisa. Eu sempre anuncio na página do Facebook, do blog e no Twitter, tá? Então, quem quiser acompanha lá. GitHub, tá todo o código fonte. Além de outros exemplos também, XGS. Vim e no YouTube, onde estou postando os vídeos. Então, quem quiser ir seguir também nesses dois canais, pode ficar à vontade. E é isso. Dúvidas técnicas. Fórum do XGS. Que sempre tem mais pessoas pra te ajudar. Sempre tem pessoas que pensam diferente. Ou, às vezes, tem uma experiência diferente de você. Um pouco mais de experiência. Que aí pode te ajudar e dar outras dicas também. Então, façam parte do fórum. Tem bastante gente aí, super fera lá. Que ajuda bastante. E é o fórum em português. Tá? Se você quiser também. Então, fórum em inglês. Que é o secha.com.br Fórum. E aí tem... As dúvidas têm que ser postadas em inglês. Tá? E é isso, pessoal. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima. Até a aula 29. Tchau, tchau.